Nessa possível série de Dead by Daylight, a gente vai tentar masterizar os killers do jogo e começando hoje com duas partidas incríveis de Chucky, o cara legal. É isso, eu espero que você curta e se curtir, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like porque isso ajuda muito. Então vamos para as partidas. Acabaram de forçar esse mapa aqui. Isso é muita infelicidade minha que só quero jogar de Chucky e matar algumas pessoas, mas pelo visto o pessoal não está afim de brincar no Dead by Daylight, né? Eu já reclamei, para quem não me acompanha nas lives ainda, eu já reclamei que está difícil jogar de killer, né? Se bem que tudo bem que eu voltei a jogar o jogo agora, muito recente, então eu não estou acostumado a jogar o jogo. Parei por muitos meses, porém eu estou tentando estar de volta, né? Digamos assim. Olha só quem eu vi aqui. E eu fui driblado, porque eu ainda não peguei o jeito com esse bonequinho, hein? Vamos lá, atrás da finguinha. Vamos deixar a outra fazer o gen, vamos atrás dessa daqui? Para ver se dá alguma coisa boa, né? Ver se a gente consegue ganhar algo nesse game. Beleza, conseguimos, hein? Vamos fingir aqui, ó, só para a gente poder vir aqui, Ananense. Coisa boa, hein, Nense. Que tal você vir com a gente? Ou será que a gente consegue te pegar, meu anjo? Será? Oi, Nense. Tudo bem com você? Para onde você vai? Vem aqui, eu nem gosto de Stranger Things, hein? Bom. Nossa. Aqui, ela jogou demais. Aê, perfeito, hein? Beleza, deu bom, hein? Será que a gente consegue botar ela no espeto? Tive que ficar até concentrado. Caramba, sofrível. Isso aqui é o que eu chamo de sofrimento, por quê? Porque quando a gente entrou no lobby, eu já sabia que era um time completo. Não tinha muito o que fazer. Aqui ela deu uma trollada básica, né? Tem algum deles que está de redom também. Então eu vou sofrer para essa galera. Sinceramente, a DBD não está mais fácil como antes, né? Infelizmente. Mas é o que temos para hoje. Nosso primeiro gancho com um gem feito. No barbecue tem uma pessoa fazendo um gem bem importante aqui. Vamos bater nesse aqui? Tem uma pessoa aqui que foi salvar. Nossa. Que triste, hein? Está tentando cegar quem, meu amor? Estou de nascido das sombras. Você está de sacanagem com o paizinho aqui? Foi para longe. Vamos ativar o esconde-esconde só para a gente dar um tempo aqui? E ver se ela aparece. Eita, está sabendo bastante ela, hein? Está sabendo muito. Está sabendo muito. Vamos tentar tonelar essa menina aqui. Porque, pelo visto, o DBD ainda é um jogo... Que você tem que dar uma toneladinha, hein? Para ficar feliz. Aquele BTzinho, né? Claro, óbvio que tinha que ter. O pessoal já vai terminar o gem aqui, mano. Terminou na minha cara. Esse jogo está bem difícil de jogar. Mas eu tenho um pouco de esperança, né? Talvez seja um jogo... Que não seja para ser jogado em live mais. Nossa. Aqui eu joguei demais, hein? Vai cegar quem, meu amor? Vai cegar ninguém. Vai cegar ninguém. Eles estão terminando. É esse gem aqui, ó. Mas vamos botar ela nesse gancho aqui. Será que dá tempo? Acho que não, né? Acho que, infelizmente, não dá tempo. Beleza. A pessoa correu na direção daquele outro gerador ali. Não sei se vai dar muito certo, não. Ah lá, ó. Duas pessoas muito bonitas aqui. Acho que dá para lançar um... Aqui foi a play, não foi? Vamos pegar para outro achar que dá para fazer flashlight salves. Vamos botar ela ali perto do gerador. Vou nem passar na pallet, porque esse pessoal está tão bom hoje em dia que o time fechado anda tudo com perk de cair pallet, de não sei o que. Beleza. Beleza. Primeiro gancho dessa daqui. Tunelar está difícil, né? A gente já viu que tunelar talvez não seja o que a gente vai conseguir. Ela está chamando aqui. Será que a outra pessoa foi? E aí, meu amor? Está com o DS, né? Vamos esperar ela levantar, pessoal. Porque eu acho que ela está com o DS. Quando ela levantar, a gente dá um hit, né? Não, não dá, né? A gente vai ter que forçar o DS dela, porque ela levanta curada. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Eu esqueci desse pequeno detalhe dela. Nossa, aqui eu joguei o que eu sabia jogar, né, pessoal? Tem uma mina já curada. Ela ainda ficou aqui? Ficou, né? Ficou. Ela ainda ficou aqui. Mas eu acho que a gente não consegue muita coisa dela, não. DHzinho de lei. Não, mas aí você é idiota. Mas com certeza é porque tem alguém aqui, não tem? Olha lá, ó. Bater nesse jinho aqui só é por desencargo de consciência? Tem duas pessoas aqui. Será que a gente consegue pegar? Pessoal está bem sincronizado aqui. Eu não consigo, né? Eles querem me tirar daquele gen ali, mas... Conseguiram. Tá bem difícil esse game. Eu acho que eu não vou matar nem ninguém, né? Na real, essa partida aqui. Nem sei para onde ela foi aqui direito. Acho que ela deu a volta, né? Olha lá, ó. Vamos por aqui, né? Sei lá. A nossa chance pode ser que aconteça. Ela está me levando para a beira do mapa, lá. Para o pessoal fazer o gerador. Porque ela é muito boa, né? Afinal de contas, é um jogo competitivo o Dead by the Light, né? Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Era para eu ter quebrado a palestra do outro lado, mas está tudo bem também. Porque eu já sei que a gente vai perder isso aqui. É, não funcionou, né? Tive que me concentrar um pouquinho, mas até que funcionou. Só que a gente acho que nem vai conseguir matar um, porque o pessoal vai conseguir salvar essa desgraçada, né? É isso que eu estou achando. Abrir a porta. Tem uma pessoa aqui. Acho que não vai adiantar muito, né? Tem uma pessoa para cá e duas pessoas para cá. Uma delas vai ter que curar. Olha lá. Não conseguimos. A outra vai salvar, será? Vai, vai. O DS ela já usou, né? Nossa única chance é que ela... Que a gente consiga... Que a gente consiga seguir ela aqui. Até ela perder o BT e a gente conseguir levantar ela. Que eu acho que é o que pode acontecer. E ela tem DH também, né? Beleza. Beleza. Aqui não tem como, mas... Aqui a gente consegue matar ela. Pelo menos uma, né? Acho que já faz uma boa para mim, né? Que já foi levemente humilhado. Mas é isso que o DBD está proporcionando hoje em dia, hein? É isso, pessoal. Levei um? É vitória. Que a quantidade de apelação... Esse jogo... É. Convenhamos. Não sei se vocês ainda acham esse jogo extremamente divertido. Mas eu não... Eu não acho. Eu trago mais porque vocês curtem, mas eu não tenho tanta vontade de jogar assim. Mas eu sei que vocês curtem ver essa evolução minha de assassino. E vamos ver o que a gente aguarda para a próxima partida, né? Segunda partidazinha aqui. Interessante em Midwich, tá? Eu forcei... Eu forcei o laboratório de Hawkins. Desde que eu comecei a jogar, eu não consegui jogar lá ainda. Aí eu forcei, mas não funcionou. Por quê? Porque essa linda pessoa aqui forçou Midwich. E teve uma outra pessoa também que forçou Ferro Velho Alto Raven. Então, na sorte do mapa, a gente acabou vindo parar aqui. É a vida, né? Mas a gente vai conseguir. Porque eu acredito que temos a habilidade perdida. De jogar bem com o cara legal. Certo? Certo. Se a gente vai conseguir masterizar esse boneco, aí já é outra história, né? Mas já fica a deixa aqui, porque isso aqui pode ser uma série facilmente. Masterizando o Chuck, né? Já que vocês curtem vídeo de DVD, a gente vai acabar trazendo bastante DVD aqui no canal. Não é mesmo? Não. Eu estou fazendo uma volta inteira aqui. Só para a gente ter certeza. Eu não queria descer ainda. Mas pelo visto, o pessoal está aí embaixo mesmo, né? Tá. Vamos lá, então. Vamos ligar o Hide and Hole aqui. O famoso esconde-esconde. Será que eles estão naquele gen ali? Não é possível. Cara, eles estão literalmente se escondendo, tá? Eles estão se escondendo. Eles não estão a fim de jogar, pelo que eu entendi. Não estou ouvindo o gen sendo feito. Não é possível. O que esse pessoal está fazendo, hein? Talvez essa seja a partida mais esquisita que eu estou jogando. Caramba, quanto tempo? 1 minuto e 40 a gente não achou ninguém ainda. Acho que estão trolando. Meu palpite é que eles forçaram esse mapa aqui para fazer alguma tática. Que eu não sei qual é. Não estou entendendo. Opa, agora a gente achou aqui. Erramos feio aqui, hein? Beleza. Aqui ela jogou mal, né? Eu não vou nem dropar a Palette. Eu só vou continuar a Chase porque ela desceu lá. Vamos lá. Vamos atrás da gata. O pessoal não está afim de fazer gerador. Então, já vamos ativar o nosso modo de esconde-esconde. Vamos tentar uma play, né? Não conseguimos. Será que a gente consegue aqui dar essa volta? Não. Prendemos ela para esse lado aqui. E agora, meu anjo, vai para onde você? Que DH você não tem. Você vai para o chão. É aqui onde você vai. E a gente vai te colocar no ganchinho bem top. Que é um ganchinho bem aqui do lado. Será que o nosso barbecue vai acusar alguém? Vamos dar essa olhada. Tem gente ali em cima. Acho que o resto do pessoal deve estar para lá. Mas vamos tentar ir naquele gerador ali que eu acho dificílimo. Opa. Tem alguém aqui, certeza. Eu vou passar, né? Oi, Feng minha. Tudo bom, Mingfin? A gente vai aqui em você, tá? Só para você ficar sabendo. Então, beleza. Já que você fez isso aqui, vamos então quebrar a pallet. Ela conseguiu fazer essa play aí, né? Muito bom, viu, Feng? Não, aqui você trollou muito, Feng. Campar a pallet com um chuckyzinho aqui, com furo espiritual, não ia rolar muito bem para você não, viu? Porém, você já está em belas mãos. A outra gata lá do gancho foi curada. Não estamos vendo ninguém no barbecue, então já vamos cair aqui. Pode ser que tenha alguém naquele ginho ali, se pá. Não tem. Vamos subir e ver se tem para cá alguém. Aqui tem, hein, família? Olha. É, amor. Você está achando o quê? Você está achando o quê? Eu não sou tão ruim assim, tá ligado? Eu não sou tão ruim. Eu não sou tão ruim, gata. Vou te prender aí, só para você ficar espertinha, tá bom? Não vou usar o Hyrule ainda, eu acho. Esconde-esconde, né? Não, aqui você trollou muito, tá? É o meu tamanho que te impede de fazer uma boa play? Eita, que triste, amiga. Imagina, hein? Que eu estou com esse perk top. Né? Já que vocês andam de lanterninha para cima e para baixo. E eu não tinha outro perkzinho melhor, eu coloquei esse aqui para você. É, meus amores. Olha aí, ó. Isso é o que você ganha quando você brinca com bonecos. E aí, fengola? Pô, fenguinha. Ainda peguei o dano, hein? Ainda peguei o hit em você, meu anjo. Vou quebrar essa palette aqui para a gente não ter stun na próxima. Eu não vou perder muito tempo, não. Eu vou dar essa volta aqui, voltando aqui. Muito bom, né? Redundância para quê, família? Vamos dar essa volta aqui para voltar. É isso. Estamos quase chegando na gata. Eles devem estar se curando no próprio gancho, com certeza. Isso. Eu imaginei, meu anjo. Eu imaginei. Isso, deixaram a amiga sozinha. Tem o BT, né? Vamos esperar o teu BT sair? Desistiu? Foi, meu anjo. Desistiu? Por que está todo mundo escondido? Lanterna o quê, mamãe? Aqui você deita, tá ligado? Você tem DS? Você tem DS, você vai usar agora. Se não tem DS, você vai ficar de arrasta. Isso aqui, ó. Bobeirinha. Já tem gente ali embaixo. Eu vou por aqui, tá? Pera aí. Eu ouvi a feng aqui, não ouvi? Eu tô ouvindo a feng aqui, gente. Pera, ela tá aqui. Nossa, que tática boa, hein? Esse DH aí não foi muito realístico, não, né? Boa, amor. É isso, hein? Isso é costume de amizade, tá ligado? E aí, feng? Tu pediu proteção da tua amiga, deixei tua amiga no chão pra tu dar de cara com a parede, fenguinha. Caraca, meu anjo. Aí você não facilita pra nenhum dos teus amigos, né? Aí agora vai tu pro gancho. E ainda tem a outra amiga que veio salvar. Olha só. Olha que perfeito. Eu vou pegar de frente pra você, pra você ver que você não consegue me cegar. Sacou? Entendeu, feng? E tua amiga morreu. Viu que triste? Eu tô indo atrás de quem? Da Lori? Não sei se eu queria ir atrás da Lori. Eu queria mesmo ir atrás da Feng Min. Da Ming Fin, mas... É o que a gente tem pra agora. Beleza. Aqui eu sabia que eu podia errar. Sem muito estresse. Mas aqui ela tá abusando, né? Aqui ela abusou. Você acha que você engana um boneco de terceira pessoa, meu amor? Não engana, não. Deixa eu aqui. Inventa e pega tranquilamente aqui. Pra te botar no ganchinho. Olha só. Ficou bom, né? Pois é. A Feng a gente não consegue ver aqui. Queria muito saber onde ela tá. Eles conseguiram fazer funcionar a tática, né? Acho que eles forçaram esse mapa aqui pra fazer aquele redom lá. Foi a partida toda pra dar aquele único redom. É muito bom o player, né? Vamos ver se a gente escuta a Feng. Eu acho que eu ouvi. Cara, eu juro que eu ouvi. Mas enfim. Vamos atrás de um deles, né? De novo. Eles não vão vir pra esse lado aqui, não é possível. Se curou? Ela se curou, a Lori? Suspeito. Então acho que a Feng Min tá lá. Ela com certeza deve estar lá. Vamos ativar o esconde-esconde. Só pra tirar o raio de terror por um tempinho. E ver se a gente encontra as malditas. Olha só. Elas estavam aqui mesmo, hein, família? E aí eu chego de surpresa, ó. Pera. Elas estão aqui? Ah, elas estão aqui mesmo. São as rainhas do redom, né, família? São as rainhas do redom. Muito bom, muito bom, muito bom. Nota 10, viu? Isso, nota 10. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu vou deixar você no chão, tá? Só porque você foi uma menina não muito boa. E eu vou tentar buscar a tua amiga. Ela não vai estar por aqui, né? Ela deve ter metido o pé, porque a Feng é esperta. Ela quer viver e você quer deixar ela viva, que eu tô ligado. Porém... Porém, nós estamos em busca da Feng. Por onde será que tá você, Fenginha? Será que eu vou te achar? Será que você vai vir salvar tua amiguinha? Capaz que não, né? Eu queria muito que a Feng colasse aqui. Pra dar aquele little help. Eu tô achando que eu vou ter que ir... Será que eu vou ter que ir? Em busca da minha... Opa. Não. Não. Calma, calma, Lori. Infelizmente, ela não tá ferida, né? Eu acho que eu vou matar a Lori. E aí, seja o que Deus quisesse, pá. Vamos lá. Colocar a gata aqui. A gente vê se escuta a Hatch para não deixar a Fenginha sair. É, meu amor. Tá achando o quê? Vamos ver se vai nascer por aqui, né? Porque vai que... Beleza. Hora de procurar a Hatch. Se a gente achar, vai ser muito GG. Achamos. Só não sei se ela vai achar primeiro, né? Beleza. É agora, Feng. Tu vai ter que fazer tua play. Porque eu no modo esconde-esconde... Esconde-esconde... Eu consigo ir de um lado pro outro muito rápido. Então, você vai ter que manjar muito pra fazer essa play acontecer, viu? Aqui você não tá. Ih, vai morrer pros pombos. Pros corvos. Para a entidade, Feng. Coisa feia, hein? Prefere morrer pro chão do que pro pai aqui. Caraca. Mas eu entendo, né? A questão de honra. Você e seus amigos jamais deixariam... Que eu te matasse. Não é mesmo? Olha ela aqui. Isso. Não rolou, né, amiga? Esse teu DH até que funcionou. Mas tu não é pro player. E tu vai morrer igual a todo mundo. Certo? Certo. E aí, na nossa saga de masterizar o Chukinho... A gente conseguiu fazer... Um 4K na segunda partida. Olha que coisa boa. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aqui... Esse episódiozinho aqui de Dead by Daylight. Então, se vocês quiserem mais... Dead by Daylight aqui no canal... Eu peço que, por favor, deixem um like. Porque isso ajuda muito. E mostra pra mim que vocês estão curtindo. Assistir esses vídeos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Pelo amor de Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.